Ei, assiste esse vídeo aí? Os presos indo no Banco do Brasil abrir a conta? Olha aí, né? E olha a mulher revoltada, filmando o carro. É tão difícil pra gente abrir uma conta, né? Gente, os presos da penitenciária vindo abrir conta pra receber salário no Banco do Brasil. É o mundo que a gente tá vivendo. Vê se pode. Agora, olha esse outro aí. Quando a gente arruma um emprego, ou tem aumento, a gente comemora comendo uma pizza, tomando refrigerante, um suco, indo com a família, lanchar. E olha como é que os caras comemoram aí. Olha como os caras comemoram aí a vitória da carteira, do aumento do salário dele dos presos. E vão receber 1.700 reais. Olha como é que eles comemoram. Tá vendo só, meus amigos? Olha só aí a diferença, né? A mulher tá filmando do carro aí, a polícia levando os presos pra... Pra, né... Aí, você sabe, né? Pra abrir a conta. Mas olha só a comemoração dos caras aí, né? É uma vergonha, né? O Lula, o pai dos pobres, não. O pai dos ricos. Tá criando agora os presos. Eu não sou contra, né? Os caras trabalharem na cadeia. De carteira assinada é melhor, tendo uma profissão. Porque quando eu sair de lá, talvez muitos não vão roubar de novo. Não vão voltar a assaltar de novo, não. Né? Vão, quem sabe, até não vão continuar trabalhando. Aí eu concordo. Mas aumentar o salário deles mais do que o nosso, aí eu já não concordo, né? Então, eu vou deixar o salário deles mais do que o nosso.